Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. E os maiores vão chegar para a relação da vida. Obrigado. Obrigado. O que estão a ver é as papas que mais logo serão distribuídas a quem estiver no bezerro, principalmente as crianças da Capitãce e os seus familiares que estão a estiverem presentes. A Maria Humberta comprou um ecuador e está aqui a peneirar a canela. Cortas a parte! Se estiver na coisa, ainda compro o DVD. Estás a trabalhar, tens de explicar o que é que estás a fazer. E é um modelo novo e eficaz. Ainda está a correr, pá. Está. Então pronto. E já agora diz quanto é que gostou este dia. Este foi de chinês. Este foi de chinês. Não foi de chinês, foi da coletiva da feteira. É bom pensar que eu ontem aqui a canela dos chinês. José Grinho, a ver se com as papas. É. É. Tu vais depois cortar as papas. Não, agora isto é para ficar. Pelo menos no tempo vai ficar. Ah, mas não está bom. No tempo é ficar. Estás a trabalhar? Não faças passar a vergonha. Não. Isto não é vergonha nenhuma. Trabalhar nunca foi vergonha. A outra foi. Não, mas não. E as nicas que tu claves não é muito. É, é uma maneira de dizer-se. É, 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 é. E a moda esmita que tu tens não é muito igual. É, é, é. Está-se a acabar? É, é, é. Está-me a dar doido para a reforma. É. Que a vontade está, mas as nicas estão a sair. É, é, é. E assim, continuando aqui na comunidade de São Salvador, o que hoje vai se realizar e enfeitar aqui o desejo, o respeito tanto obrigatório para as crianças, o que acontece com o desejo que foi prestado para ser enfeitado aqui nestas provasas. O que aqui estamos a ver é que a seguinte é o enfeite do desejo, vai haver aqui uma pica-pica para todos com o que estamos a ver. Portanto, farras, papas, as ikonhas, santos, enfim, doces, queijos, tartas, bons, alívio, massa, um pouco de tudo o que for possível para aqui, para arranjar para esta carreira aqui do Vídeo do Espírito Santo, da Catequese, aqui em estado a todo mundo, desde o Espírito Santo. Sexta-feira, como é tradicional, é dia do bezerro para quem tem um circunstante e para as suas provasas. Amanhã, que é o sábado, vai haver também o Santíssimo Grande Atarde, os postos. Depois, as crianças irão deslocar-se ali até ao centro da frazia do Império, ali do Porto Judeu de Cima, chamado Na Boca da Ribeira. Ali, numa pendência deste Império, que está ali construído pela Casa do Povo, vai estar lá nas mesas e irão a comer o mundo. E a gente vai todos atrás do Mozeiro. É. 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 Por outro lado, é um doente, é um dos Samauro da Castro, não é ainda bem 오�родúveis. O Luís, o Luís ! Quem tem batomluia na cama do Luís ? O Luís, o que é que não estou aí ? O Luís fica aqui. Veste parto que veio agora. Olá, Fih. Que nida cidade é o mestre final da vida de um descoberto. Olá, Cris. A sua barriga. Olá, Linha. Ah, que misericórdia esta. Não tinha coroa da cabeça. 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 Amém. É mais que uma matinha. Não é só eu. Olha, as tomas de uma massa. O coitado é bem assim, né? Já viste? Estamos indo para frente. Olha ali que havia mais. Tem mais pombas. Olha aqui. Deixa-me lá para cima. Deixa-me aqui. Ah, sim. Agüenza. Põe-te-me aqui em cima. E olha. Olha aqui. Pode-es tomar aqui, que não se leva a um atáquei. Vamos lá para cima. Ui, está cheio fome. É. 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 O. É. 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 Pronto, cadê a Juliana? Vamos aí! Olha lá, Carreiro, botique-se para dentro. Ou está o carro? Vamos para dentro! Pronto! Está feito! Pronto, vai! Para dentro! E fechando cá está! force no capital advocates desde pelo artigo.. outputs quando você quer para dentro! Aqui o seu power é especial! Por último! Pronto, pronto, pronto! Vem tá aí! Hey, pessoal! Das é coisa difícil, né? Pode ir para dentro! Woubekless, loco... itzubar um minuto e dia急 de gravação da Duke Catanahabouso A CIDADE NO BRASIL 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso bem-te Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte e a mim. Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso, bendita seja vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e 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 a glória. Mãe Maria, Dr. Doral, e claro que eu amo, ela é um pregador excelente e de fucshow-de-pará paraíso e como Hejto, não é como eu que sou um povo jesecano de Praios da H inchuntos, de todos que sabem bem afocê-lo. Portanto, escrevi umas simples palavras, umas frases, um com... e passar os solids. Este dia é dedicado aos franciscanos e ao movimento marilhano Só que, tem dois outros aí Os outros não vão dizer o que vão dizer Este dia, de um modo especial, é dedicado aos franciscanos Foi escolhido para se representarem nesta veneração onde vim Espírito Santo E eu, como sou o franciscano mais velho, desta fraternidade A pedido de um ministro para o representar Dirijo-me a todos os franciscanos presentes e também aos ausentes Que não estão neste dia Mas nem só neste dia, mas em toda a vida Honvar-nos a Santíssima Trindade, Deus único e verdadeiro Que nos ama com amor de paz, misericordioso Só o que nos abençoou a esta fraternidade E imitado à interação de São Francisco de Assis Nosso Padroeis Então bem, este dia foi escolhido para os filiados do movimento marilhano Prestarem volta à Santíssima Trindade e à Virgem Maria Filha do mesmo Senhor e Nossa Mãe Então bem, estamos integrados neste movimento O qual está sob a sua proteção de Mãe Que nunca nos amparam E vê-la por nós E que estamos confiados a ela Com a população de Nossa Senhora das Dores Padroeira principal deste movimento Estas cinco frases, mas calorosas Que acabei de ler Dirigidas aos movimentos franciscanos e movimentos marianos Que são tão bem extensivas A todos os vós aqui presentes E para os ausentes A quem o tem o amor de irmãos Que somos filhos do mesmo pai E a quem ele ama A todos Sem exceção Sobretudo aos mais afastados Pelo que quase é o tão bom Dê a sua vida E a todos Não esqueçam de saudar As palmas que eu recebi Envia-as para Nosso Senhor Que as mesmas não as mesmas sigues Só peço ao vosso amor Aplausos A minha fé E o filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber Que vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Para a Virgem de Nazaré Menina que Deus a pôr e escolheu Para a Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Guiado pela mão com Jesus eu vou Sigo como honra que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Aonde eu vou Sigo como honra que encontrou o pastor Guiado pela mão com Jesus eu vou Aonde ele vai Mais uma coisa que é a quarta coro é assim Vocês sabem que lá em baixo tem gente a cantar na missa de sábado que tem a cantar na missa de domingo Como coro Eu não estou a dizer coro mas somente se tivesse jovens Lá em baixo do domingo disseram o que é que chamei-lhe velhas a elas Elas não são novas eu não posso ser aquelas que são novas porque elas não são Assim que começar a vim enterros naquele grupo que ela acaba o grupo de coro Para começar a passar de fim Sim Pronto Mas são velhas Pronto Não estou a perguntar a eles Porquê a fazer na canto Ficam em casa a dormir Mas a missa às 11h30 não é muito cedo e no campo da praia que eles têm missa às 10h No campo da praia eles têm missa às 10h para vocês terem às 11h30 Então tanto faz como tanto feja Ficou a missa aqui às 10h e lá às 11h30 Pelo menos assim que eles lavam e vocês não vão O que vocês querem? O que vocês querem? O que é que vocês querem? O que é que se vocês virem à missa e cantarem A missa vai ser mais alegre Mas é mais alegre porque vocês estão na missa Não é com a minha causa que é mais alegre É mais alegre porque as pessoas são alegres O que é que faz a minha vida a vencer a esta gente? Vamos fazer o cigarro da cruz, meninos Vamos fazer o cigarro da cruz A gente ensina A gente ensina A gente ensina A gente ensina na carta Prometeu dar ao seu Espírito Santo Penderinhas de inocentes Mas ela não pode estar aqui agora Isto é para vocês Mas a senhora Conceição é que dá Não éis catequistas, é a senhora Conceição Mas vocês só vão levar depois da gente sair da igreja A voltar a passar por aqui E aquele que se portar mal lá dentro Se calhar nem bem diretor Não, vai se portar mal ninguém então Vocês vão dizer que ainda vem à missa mas a gente sabe se portar A igreja em paz Eu vou começar com o outro sete que lá atrás para a frente Que é pá Uma sala inútil de Vinícius E vai andando Para quem está lá? Com respeito Essa é a sessão Senhor Jesus 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 Bom Nós cantamos só quando o Santíssimo estiver expulsa Só vamos entrar para a igreja O que é isso? . . . . . É que vocês devem ter que fazer o foco em que trás, porque vocês vão ter que expusir a Juliana e o senhor gelado. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Se não creem, não adoram-nos, não esperam-nos a um dosão. Meu Deus, eu creio, adoro e esperam-nos, peço-lhes que não creem, não adoram, não esperam-nos a um dosão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adores profundamente e ofereço-lhes o profecioismo corpo, sangue, alma e divindade ao Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, presente em todos os sacrados da terra, é a reparação dos outros sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Sacratíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-lhes a concessão dos povos pecadores. Bendito e louvado seja o Santíssimo Coração e do Coração e do Coração e do Coração Imaculado de Maria. A Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos. 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 Agora vos me pregunto a fazer uma coisa que é a sua vida é a terra. Tem famílias que estão ligadas, que estão a se separar, ou que estão a se separar. Há muitas coisas. Não é preciso desenvolva-lo. São os 10 emporos do escadão futuro. Está bem? Agora, o primeiro problema é que o escadão vai ficar assim. Em silêncio, o escadão vai ficar assim para os seus próprios problemas. de quem você não gosta. Mas eu pedi a exudir-vos que ajudar as pessoas que não gostam de ninguém. De que a gente não gosta. É hora, porque ele sabe que a gente está aprendendo, e ele sabe que a gente está aprendendo porque ele não gosta da gente também. Não é pela câmara, da heróia, não é cristão. Digo quem é a gente que não gosta e que não gosta de nós. Nós estamos a depender dos avós. Ó Deus, Jesus, portulares e brancos em corpo do externo, é as almas do vosso 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 externo. No terceiro ministério, Jesus manda o Espírito Santo juntamente com o Pai, Nossa Senhora recebe o Espírito Santo juntamente com os apóstolos e comece o trabalho da Igreja, a batizar, a anunciar o Evangelho, a celebrar a vida eterna no meio de nós. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, que seja feita a vossa vontade, que sinta a terra e fome no céu. O Pai Nosso, que cada dia nos dai hoje, que tu vai e as nossas ofensas, é assim que o nosso, que tu vamos até a espera ouvir, e não nos deixeis nem a editação, nos lembra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Deus, que a mim dos seus vós e das mulheres, que tem que ter um fruto de vosso externo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Deus, que a mim dos seus vós e das mulheres, que tem que ter um fruto de vosso externo. Santa Maria, Mãe, que Deus, que vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe, Deus do Pai, que nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Bem-vindo seja Deus, bem-vindo seja o Santo Nome, bem-vindo seja o Santo Nome, bem-vindo o Senhor, 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 bem-v Bem-vindo, senhoras e senhores. Bem-vindo, senhoras e senhores. Bem-vindo, senhoras e senhores. Bem-vindo, senhoras e senhores. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só vocês, nos seguintes, vamos lá! Ok! O que é que tem uma parte aqui? E aí, por trás! O que tem um milhão de pão do imeldo? O que é que é que tem um milhão de pão do imeldo? Já! O que é que tem um milhão de pão do imeldo? Já, já nem tem um milhão de pão do imeldo! Olha, então, fala! Aqui é tudo! Vas para casa de hoje, hein? Vas para casa! Ache! Vocês já vejam que vou falar agora para me ver, cara! Vá para o que é que é? Já todos que têm idosos em casa! Agora não é que te digo tem uma paga triste ... Daí nas doutoras, agora... ... ... ... ... ... ... Prontinho, o que é que eu vou fazer é servir uma refeição para as crianças com os reforços. Ei! Não dá para chegar a casa? Não dá para chegar a casa? Não tem hora de chegar a casa. Não tem hora de ir. Não tem hora de ir. Isto é que já te dá fresco. Não se tem ninguém diz. Isso está ao longo. Aí, abre o foco. Não tem hora de ir para o foco. Olha, temos aqui o Luís, o Paulo e o Piquete, os três homens que estão aqui à frente das sopas que hoje vai ser servida às crianças da Catequese da Filosia de Porto Gedeu, mas propriamente da Igreja Cristal do Adorno do Mundo. Oh, Piquete, como é que neste seu ideia te convidarem para vires para aqui? A ideia foi assim, houve um evento das catequistas de terem essa ideia para os nossos filhos, para os pequenos da Catequese, e depois surgiu-se a ideia de fazer esse evento, uns deram as coisas, outros deram outras, e, pois, com o trabalho de todos é que se consegue resolver isso que se vai fazer a eles. E dá muito trabalho? O trabalho dá sempre algum. Está satisfeito? É assim, satisfeito, tempo sempre, eu vou cá para o Senhor Espírito Santo, tempo sempre, satisfeitos, pronto, assim... O trabalho compensa, não é? Exatamente. O Senhor Espírito Santo ajuda. Tenho som. Obrigado, Piquete, está bem? Este é o Sebastião, ele também está aqui a ajudar, não é? Não, não, eu estou aqui, visita-me. Você realmente está a ajudar aqui, não é? Não, eu estou aqui. Oh, Paulo, tu agiu a dizer que eu tenho as escadas na mão? Oh, Filipe, das escadas aí! São as panelas que eles estão a fazer. São as panelas que já estão a fazer, é para pular as roupas. Aqui, o Masterchef, tem as panelas aí já a fazer. E aí, o Alain, está a abrir o Vimbronco. Para fazer o burro. E aí, o Alain vai-te matar. Sacou. Ah, Jesus. Nem chega gel, mas chega a nada aí. Está para a oportunidade. Aqui o presidente desta instituição, que é o Priulho, e que também faz parte do Império da Boca da Ribeira, fez toda a questão de mostrar aqui o forno que foi feito para servir o pessoal do caminho da cidade. Estas obras foram recentemente, e ainda não estão bem acabadas, foram aqui financiadas pela Junta de Freguesia de Portos Deu, Casa de Público e Cabra Nacional do Mundo de Lisboa. Foi aqui feito uma sala e melhoramentos aqui para que se sirva aqui esta população. O que é dos gafos, Paulo? Oh, pequeno, a tua hora de antena já passou. E como já não estou em Gatão, fará com Deus. Bom, o Sr. Henrique está a ver, já estamos a pôr o repor em cima do pão, como está a ver aqui o Presidente do Império e o Vice-Presidente do Café, estão a trabalhar com muito gosto e com muito carinho. O repor que a gente está a pôr aqui não me dá nem pistões. O repor que a gente está a pôr aqui não me dá nem pistões. O que é que é que bate? A gente está a pôr aqui não me dá nem pistões de pôr aqui não me dá nem pistões de pôr ali. O senhor rapé, só tem pôr para a mão... Não! Não, não me dá para o paulinho. Abre as restas da polhinha. Quando acabou do panela, deu fora do panela, da pinheta. Se tem outra moda, se tem é de matar mesmo. O que é que ninguém cobre a minha velhura. Ó Paulo, deixa-me dizer que lhes bem jeitioso para que tu estás depurado. Muito deus, escove. A larga dobra. Este repulho está na rola só que pode sair daqui a mão de cima. A bolha. Obrigado.